E estamos de volta com o programa da Comunidade Meio Dia em Ponto, uma boa tarde pra você que tem do outro lado. Tá fazendo almoço? Tá com água na torneira pra poder lavar a louça do almoço? Se você está ali pelaquela área que é abastecida pelo Prooma, essa resposta é não. Cerca de 250 mil pessoas estão sem água na capital e tiveram um domingo bem difícil. A gente vai acompanhar agora informações nessa reportagem da Marquinhos e Pereira que foi ver como é que estava o dia das pessoas que são abastecidas pelo Prooma, que é um programa de abastecimento de água. E aí a gente vai acompanhar como é que foi esse domingo caloreto, que quem acompanhou aí o domingo estava cheio, estava quente, o domingo pegou fogo e muita gente não tinha água sequer pra tomar banho. A gente vai ver agora como é que foi esse fim de semana pra essas pessoas na tela do programa da comunidade. Quando a Rosângela acordou nesse domingo, já não tinha água. Mas tem das seis horas da manhã que não tem água. Você acordou hoje? Tinha mais água. As vendas só não foram prejudicadas porque ela preparou tudo ontem. Ainda bem que o frango estava todo lavadinho. Lavado e temperado, só no ponto de assar. Foi um domingo de muito calor e nada de água nas torneiras. Até mesmo em áreas onde os moradores contam com reservatórios e caixas como essa. Pô, sacanagem. Olha aí, ó. Todo mundo atrás de água. Não tem água no bairro. Segundo a Manaus Ambiental, um problema na estação do Proama, que abastece essa área da cidade, obrigou a empresa a desligar tudo e as peças vão precisar ser substituídas. Os moradores da Zona Leste da capital foram os mais prejudicados, principalmente de bairros como Amazonino Mendes e Jorge Teixeira, dois dos maiores dessa região da cidade. E o serviço só deve ser normalizado na terça-feira. Quem mora perto de escolas e reservatórios particulares deu sorte, conseguiu água para beber. Domingão, né? Sem água não tem como... Principalmente para quem trabalha, tem seu ponto comercial. Esse posto comunitário no Nossa Senhora de Fátima ficou movimentado durante todo o domingo. Quem diria que a gente, infelizmente, ainda fosse ver cenas como essa que a gente está vendo agora, né? Infelizmente, a gente está trazendo mais uma vez essa novela, esse dilema dessas pessoas que não têm água na torneira num domingo escaldante, que não foge a regra, porque os nossos dias são dias onde o calor é muito pesado, castiga muito a população e, principalmente, quem tem ponto comercial teve prejuízo. E não foi pouco prejuízo. Prejuízo alto, prejuízo grande, porque normalmente quem tem ponto comercial no domingo é quem trabalha com comida. E quem trabalha com comida vai fazer os alimentos como, sem água. Tem que correr da sala para a cozinha, pede do vizinho, compra a garrafão de água ali do ponto comercial da distribuidora que está trabalhando, vendendo água, que deve ter lucrado. As distribuidoras devem ter lucrado ontem, pelo menos aí nessa zona, na zona leste, deve ter lucrado. E a gente acompanha mais uma vez esse dilema, infelizmente. E segundo informações da Marquinhos Pereira, só amanhã, só terça-feira, e sabe-se Deus que horas, é que o fornecimento de água vai ser plenamente restabelecido. É uma dor de cabeça que, mais uma vez, os moradores da zona leste estão enfrentando. Lembrando que esse programa, o programa de abastecimento de água, ele foi justamente implementado para atender essas regiões, zona norte, zona leste, que sempre sofreram muito com a falta de água. Falta de água essa que tira o sono de quem precisa fazer a comida, quem tem criança em casa precisa dar banho na criançada, porque criança não para. Quem tem idoso em casa precisa dar banho no idoso, precisa tomar banho, claro. E isso é uma dor de cabeça danada. E aí ontem foi um dia escaldante. Hoje, ontem tinha gente em casa, né? Ainda tinha uma desculpa, a gente tomou em casa, a gente não tem muita dor de cabeça, não. Conseguimos um pouquinho de água aqui, a gente conseguiu um pouquinho de água aqui, pediu um pouquinho de água colar. Mas e hoje, que o pessoal está tendo que ir para o trabalho? Criançada está de férias. Tudo bem. Mas o pessoal que está tendo que ir para o trabalho é uma dor de cabeça também, né? Como foi que eles se viraram? O Juscelio Paio vai trazer informações para a gente, para explicar como é que esse pessoal se virou hoje, segunda-feira, dia de trabalho. Juscelio. É isso mesmo. E o problema continua. Parte dos moradores das zonas leste e norte da capital ainda estão sem água. Hoje pela manhã, muita gente que precisava de água aí para fazer os serviços básicos, como tomar banho, lavar louça, foram prejudicados. Muita gente que hoje é o dia que os alunos começaram a voltar às atividades escolares. Muita gente deixou de ir para a aula porque não pôde sequer tomar um banho. Aqui na zona leste, os bairros São José, Jorge Teixeira, são os mais afetados. O Nova Floresta, de acordo com a concessionária Manaus Ambiental. Tudo isso foi causado depois que mais uma bomba quebrou na ponta das lajes. E esta bomba que é atendida aí, que abastece todo o sistema do Proama, ela serve água para pelo menos 600 mil moradores das zonas leste e norte aqui da capital. A prefeitura de Manaus, ontem à noite, o prefeito Arthur Virgílio foi até a ponta das lajes, fez uma vistoria e a concessionária de água Manaus Ambiental prometeu acelerar os serviços e hoje, segunda-feira, já começaria a restabelecer parte do serviço de água aqui nas residências dos moradores. A empresa Manaus Ambiental, ela foi precavida desta vez e ao invés de mandar buscar peças no Rio de última hora, já preparou todas as que compõem a bomba que deu pane. Com isso ela fica nova, a outra está muito boa e até 30 de agosto chega uma completamente nova. De acordo com a prefeitura de Manaus, a Manaus Ambiental se comprometeu a restabelecer 100% o sistema até terça-feira. Mas por aqui o que se tem é muita reclamação de moradores que desde o início da manhã estão usando aí garrafões, garrafas pets e os carros também para conseguir um pouco de água. Não tem água é absurdo. Nosso bairro tem mais de 20 anos, entra político, sai político e não muda a situação. Essa é a situação. Esse poço tem mais de 20 anos. As pessoas pegam água aqui sempre que precisam, pegam água. O que as autoridades fazem? Absolutamente nada. Em casa está seco de água. Agora que está chegando, pegando a alancada, não chegou não, não está nem pegando ainda. Então, como já dito, depois que a prefeitura de Manaus ameaçou multar a concessionária Manaus Ambiental em um milhão de reais, os serviços foram acelerados e a água deve chegar nesta segunda-feira já em parte dos bairros aqui da Zona Leste e deve ser restabelecida de acordo com a prefeitura de Manaus até terça-feira. A cobertura completa você acompanha no Jornal em Tempo às 6h15 da noite. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Para você que está aí acompanhando o programa da Comunidade, uma notícia boa é que alguns bairros da Zona Norte e Leste já devem ter tido fornecimento restabelecido. Alguns bairros. O fornecimento completo como o Juscelio Paiva trouxe para a gente só na terça-feira. O PROAMA é um programa do governo que trouxe para a gente, trouxe para principalmente essas pessoas da Zona Norte e Leste, a possibilidade de ter água nas torneiras todos os dias. Antes do PROAMA vivia a falta d'água e agora com o advento do PROAMA a gente tem visto menos reclamações. Foi um programa que foi estabelecido e entregue para Manaus Ambiental, que é quem é a responsável por fazer o fornecimento de água. A partir do momento que ela assume a responsabilidade de administrar o PROAMA, ela assume também, claro, a responsabilidade de fazer manutenção, de trocar peças com defeito, manutenção preventiva e manutenção corretiva, como é essa que ela está fazendo agora. Então é extremamente importante que a ação seja rápida e que principalmente, como disse o prefeito, que se tenha peças guardadas para poder você agir numa situação como essa. O que não pode é a população, mais uma vez, a Zona Norte e a Zona Leste, como a gente muitas vezes noticiou aqui no programa da comunidade, sofrer de novo com a falta d'água. A gente espera que amanhã tudo já esteja normal, que a normalidade impere na Zona Leste, na Zona Norte da cidade, principalmente com água nas torneiras. São 12 horas e 8 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos lá de novo falar com o Walter, o Walter Frota, a gente recebe de novo o sinal do Walter Frota, que está trazendo para a gente aí, vai explicar quais são esses serviços que estão sendo prestados aí, né, Walter? Muito bem, Marcinha Lasmar, voltamos aqui ao vivo, diretamente aqui da Zona Sul de Manaus, o Morro da Liberdade, onde está acontecendo a segunda ação integrar, que é uma ação junto com a segunda CICOM localizada aqui na Zona Sul de Manaus e também outras instituições que também acompanham instituições voltadas à saúde da mulher, voltada à parte jurídica, né, que estão auxiliando as mulheres que precisam ter informações quanto à pensão alimentícia, toda a parte jurídica. E tem também ações aqui de corte de cabelos, tem maquiagem, muita coisa legal. Lembrando que essa é a segunda ação da segunda CICOM, a primeira aconteceu lá no bairro de Santa Luzia, também na Zona Sul de Manaus, e que levou cerca de 3.200 pessoas, né, a população em geral compareceu em peso lá na Santa Luzia. Nesta segunda ação também está sendo o maior sucesso, 5.000 pessoas são esperadas aqui para vir participar. E, ó, para você de casa, nós temos aqui a Carreta da Mulher, que sempre participa de ações em todas as zonas de Manaus, e aqui o William Terra, que é o gerente da Carreta da Mulher, vai explicar quais são os serviços oferecidos aqui para a população que vem aqui no Morro da Liberdade, né, William? Certo. Boa tarde a todos. A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou esta semana e a próxima semana, até dia 28, quinta-feira, uma unidade de saúde da mulher, que se chama Carreta da Mulher, para a realização de 50 trações por dia, mais 40 mamografias. Nós vamos realizar aqui, até dia 28, 900 exames para a população aqui da Zona Sul e de outras zonas que vierem para cá também. Não esqueça que, para fazer qualquer tipo de ultrassom, é preciso você ter a solicitação médica. Se você não tem, passe no médico. Nós vamos ficar aqui até dia 28, aqui na Rua David, ao lado da UBS, Morro da Liberdade, e a mamografia, a partir dos 50 anos, só precisa da identidade, CPF, cartão do SUS e o endereço. Obrigado, William, pelas suas informações. E lembrando sempre que, por dia, são 90 pessoas que podem ser atendidas lá na Carreta da Mulher, que vai ficar, como o William explicou, até a próxima quinta-feira. Agora vamos falar com o capitão Alberto Neto. Para cá, capitão, por gentileza, que é um dos idealizadores, fazendo essa integração de sociedade, comunidade, e SICOM. Mais uma vez, a segunda ação da SICOM, e um verdadeiro sucesso. Verdade, é um sucesso. A Ação Integrar tem causado um efeito impactante, principalmente da Polícia Militar, que tem um acerto difícil para, às vezes, chegar na comunidade, em relação à sua imagem. A ideia da integração não é só a Polícia Militar. A gente unir os órgãos municipais, os órgãos estaduais, a iniciativa privada também tem o seu papel, e a própria comunidade também tem o seu papel. E a gente faz essa festa, que é chamada Ação Integrar, para que a gente possa servir melhor a comunidade com identidade, retirar a identidade, CPF, você fazer as consultas médicas, o que mais? É, consultas até jurídicas também, que estiver precisando. A gente faz essa ação, integra tanto os órgãos municipais e estaduais, e a comunidade. E melhora a imagem de todo mundo. Causa um efeito diferente quando você sai do seu local e vai até onde a comunidade está. Agora, capitão, estamos recebendo também aqui na frente, tem a carreta da mulher, que oferece algumas informações relacionadas a jurídico, a pensão alimentícia. Chegam muitas denúncias, são mais de 250 denúncias contra a violência, contra a mulher, na Cicona. Olha, tem aumentado o número de ocorrências, a gente olha nos jornais, por receber violência doméstica. Mas a gente crê também que vem aumentado o número, porque a mulher também agora está denunciando. pelo apoio que nós estamos dando, que o Estado está dando, o município está dando. Também tem que ser algo integrado, a polícia tem que fazer o seu papel, o Estado, os órgãos estaduais, os órgãos municipais também vão fazer o seu papel para proteger melhor a mulher. Muito bem. Lembrando que vai até as 13 horas a ação. Olha, a ação hoje vai até as 13 horas, em relação a tirar a documentação, consultas, corte de cabelo, maquiagem, dentista, a carreta da mulher, a carreta da mulher não, a parte jurídica também, até as 13 horas. Porém, a carreta da mulher vai ficar. Graças ao sucesso, que a demanda foi muito grande, então conseguimos prorrogar por mais uma semana. E quinta é o dia do homem, não esquecendo disso, quinta-feira, a carreta vai ficar aqui duas semanas, e sendo na quinta, é o dia do homem, vem a casa, o homem tem essa dificuldade, não quer vir e tal, o homem só vem quando for arrastado, a mulher leva, ou porque ele caiu, quebrou a perna, não tem mais jeito. Mas a prevenção, é o melhor remédio. Então, o homem vem na quinta-feira, faça os seus exames, que vai ser bom. Pois é, eu quero avisar os homens aí, da redação aí do programa Agora, né, Ivan Nascimento, não tenha medo, né, de todo o serviço oferecido para os homens, senão, ó, eu vou falar com o capitão aqui, que vai buscar na marra vocês aí, hein, é brincadeira, é brincadeira. Vocês podem me participar, todos os moradores aqui da Zona Sul de Manaus, venham participar, os homens, principalmente no último dia, que é na quinta-feira, vai ser dedicado aos homens. Muito obrigado pelas informações, já dá para prever uma próxima ação? Olha, a próxima, é, vamos esperar passar as eleições, né, e, a próxima vai ser na Educandos, mas eu vou informar a data ainda, a gente fazer uma divulgação mais precisa. E a tendência é, quanto mais a gente faz, mais parceiros surge, né, e melhor a gente serve à nossa comunidade. Certo, capitão, muito obrigado pelas informações, e parabéns pela ação, tá muito boa mesmo, muita gente participando, cinco mil pessoas estão participando, vieram participar aqui. não só o bairro do Morro da Liberdade, mas São Lázaro, Santa Luzia, Educandos, todos os bairros que compõem aqui a zona sul de Manaus. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, obrigado a todos, e informar sim, a gente acredita muito nesse trabalho, nesse trabalho em rede, nesse trabalho integrado, porque a polícia militar sozinha, ela não faz, não dá para fazer muita coisa, né, algo perene, ela precisa ser integrada com os órgãos de saúde, com os órgãos da educação, trabalhar bastante na prevenção, a gente acredita muito nisso. Muito obrigado, mais uma vez. Pois é, Marcinho, para você de casa, isso daqui, até as 13 horas, quem mora aqui próximo ao Morro da Liberdade, no Santa Luzia, no São Lázaro, na Lagoa Verde, podem vir, podem vir participar aqui, das ações que estão acontecendo aqui, na quadra da Reino Unido da Liberdade. Eu não sei se, espero que não trave, hein, olha, tem rancho, daqui a pouco vai ter sorteio de rancho, isso aqui foi doações, aí de instituições privadas, que doaram aí os ranchos, para ser distribuído, para ser sorteados, entre as pessoas que vêm participar aqui da ação, tá certo? Já tem muita gente que participou ali, as senhoras ali já participaram aqui do atendimento médico, né, do atendimento jurídico, e agora já estão aqui aguardando o momento de ser sorteado o ranchinho, para levar para casa, para finalizar esse dia de hoje, para ficar ainda mais feliz, viu, Marcinha Lasmael? Eu volto com você aí no sujo. Obrigada, Walter Frota, que ação, show de bola. Amanhã ele volta de qualquer ponto da cidade, para trazer esclarecimento, informação, para você que tem do outro lado. Olha, são 12 horas e 16, pessoal aí do Morro da Liberdade, corre, que ainda dá tempo de chegar, lá na ação integrada, a Polícia Militar, no segundo ciclo, para poder fazer esse atendimento da população. Eu acho extremamente importante isso. A Polícia Militar estar integrada, ser amiga, ser parceira da população, que é para justamente ter na população também um aliado contra a criminalidade, ter na população um aliado para poder manter a ordem e a segurança na nossa cidade. E é nesse clima aí de alegria, de boa notícia, de muita informação e de dica, que eu vou te dar mais uma notícia boa, show de bola, vem aqui comigo. As gatinhas aí que já estão na melhor ideia, prestem atenção nesse recado que eu tenho para dar para vocês, porque eu sei que vocês são ativas, querem malhar, mas estão com aquele diagnóstico de osteoporose. Tem um bom tempo que eu falo que o calcitrã é a sua melhor opção para combater a osteoporose, né? Dá uma olhada aí nesse depoimento. Fui ao médico e ele detectou osteoporose e me indicou reposição de cálcio. E aí, assistindo TV, vi o comercial do calcitrã. Passei a tomar. As dores foram desaparecendo. Hoje, eu tenho vida normal, faço caminhada, vou à academia e não sinto mais dor nenhuma. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Além do calcitrã D3, eu te apresento o calcitrã MDK. Esse aqui. O calcitrã MDK, além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K. O calcitrã MDK te oferece uma maior reposição e fixação do cálcio nos ossos. Por isso, a osteoporose será combatida com maior rapidez. A linha calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas jogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Viu aí, né? Sai da farmácia correndo, mas não troca de produto. Vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Você viu que eu lancei um desafio para a Juliana e para a família dela, hein? A Juliana foi a ganhadora da sexta-feira do kit festa do Doce Torta. O marido dela veio buscar o Heimson, eu acho que é esse o nome dele, Heimson, e eu pedi fotos da festa e li com o pessoal com o kit festa do Doce Torta. A mãe da Juliana, que é a dona Adélia, estava fazendo aniversário e ela mandou a foto. A Juliana é a de vermelho e a com o vestido floridinho ali nas cores brancas e azul, nas cores brancas e azul, é a dona Adélia. E você está vendo ali, olha, o bolinho de chocolate, olha aí todo mundo, o bolo de chocolate aqui, cheio, acho que a essa altura do campeonato, os pastéis já tinham entrado no buchinho das pessoas do aniversário. Quanto menino, um, dois, três, quatro, cinco, seis meninos, sete, oito meninos, tudo ali fazendo parte da festa, no kit Doce Torta. Muito obrigada, seu Shalom, que sempre participa conosco nesse agradecimento especial que a gente faz com os telespectadores do programa da Comunidade. Hoje ele mandou uma torta de sonho de valsa. Estou segurando para não babar na torta, minha gente, porque pensa num cheiro gostoso, viu? Adoro sonho de valsa, mas não posso comer sempre, né? A gente vai com essa imagem para o intervalo rapidinho que você pode participar do Gostudo. Agora premiado, mandando seu recadinho, está no 3307-3951-3307-3952. Agora premiado com a Ingrid Formoso, que está recebendo sua ligação. A gente vai, mas volta já, já!